Venha amar, venha amar, que esse amor não vai ser feliz E agora a Hora Havik teve uma manha movimentada Tudo isso porque foi vítima de um fake news como ela mesma te salientou A cantora viu seu nome envolvido em uma suposta gravidez que surgiu na web Mas ao acordar com milhares de mensagens de amigos Ela resolveu fazer stories para confirmar que não está grávida E essa história é toda mentira Ela ainda fala que quando estiver grávida será a primeira a contar para o seu público Bom dia meus amores, bom dia minha gente Aparecendo aqui com cara de sono, gente eu precisava dormir É sério, desde o nosso atemporal Que eu não estava dormindo muitas horas né Não estava dando tempo de dormir muitas horas E eu graças a Deus cheguei em casa ontem Estou aqui em Recife, vim para cá porque o nosso show é essa semana aqui pertinho E aí acabei dormindo, dormi quase até agora minha gente Vocês não tem noção, vocês estão vendo a minha carinha né Mas deixa, eu amanheci aqui com um monte de notícias E amanheci também com um monte de mensagens Perguntando que saiu em algum lugar Acho que foi no do babado do forró Saiu no Youtube E algumas pessoas estão me perguntando para ela E para a Patrícia Gente, eu não estou grávida minha gente Eu vim até que botei uma blusinha Não estou minha gente, é mais uma fake news tá E eu assisti o vídeo E eu entendi até porque é a brincadeira e tal Mas na verdade foi uma brincadeira minha de frajola É uma brincadeira interna que a gente tinha desde a época da Magnificos E acabou que as pessoas pensaram de outra forma Mas não é gravidez, tá bom gente? Não estou grávida, tá bom? Barriguinha está aqui Quando eu estiver grávida um dia Vocês irão saber com certeza meu povo Não vou negar nada para vocês não, tá bom? Então para deixar aí meus fãs Meus fãs estavam ansiosos minha gente E depois que viram o vídeo Aí ficaram mais ansiosos ainda Até meu assessor veio perguntar Fala a verdade Gente, não é Se fosse eu contaria com certeza tá? Só para esclarecer isso aí tá? E eu entendi também E até a Patrícia disse Gente, eu acho que é o raro a contaria e tal Enfim, só para deixar claro tá? Para não sair mais notícias por aí Tá bom? Combinado? Ok? Tem uns gustos recebidos para fazer Já já eu faço Vou só almoçar E já já eu faço para vocês Tá bom? E vamos conversar também sobre o nosso atemporal E já que eu... E a dançarina Rafaela Barroso voltou a falar Sobre a traição do seu ex E também é bailarina da Calcinha Preta E o vídeo recente que tem aqui no canal Ela expõe a separação Em meio a um turbilhão de acontecimentos Afinal, ela recentemente teve um bebê Que é recém-nascido E fala sobre a tela da mente Dessa vez A moça Que traiu Com seu marido Olha aí Intuição Já ouviu falar? Gente, é como... Eu já falei aqui uma vez para vocês Mas a minha intuição é algo muito forte Se eu cismar com alguma coisa Pode ter certeza que tem E aí a gente vai atrás E acaba descobrindo E foi assim que aconteceu Como eu já falei Isso não é de agora Vem de muito tempo E... Na época eu desconfiai Fiquei na minha Queto Estava grávida Então deixei para lá Não estava querendo me estressar muito Na minha gestação Até porque eu tive o descolamento de placenta no início E... Foi passando E fui percebendo coisas Juntando coisas Comentários Que deixava na foto Na nossa foto Tipo... Nas fotos que a gente tirava junto do ensaio De Luna Quando eu estava grávida Comentários no Instagram dele Eu fui juntando uma peça com outra E... Deu nisso Sim... Eu também Nem eu sei qual vai ser o tema dessa vez Não sei se podemos falar sim Até porque Ela não fez nada sozinha Eu, Rafaela Não me envolveria Com o cara Que fosse casado Principalmente Se eu soubesse Que ele estava Com a esposa grávida Nem para ter bebê É... Por mais que a gente diga Ai, mas falou Que não estava Não sabia que estava Gente, a rede social está aí para isso, né Para a gente dar uma curiadinha Na vida das pessoas E ver quem é quem Mas... É... Enfim Meu gente Cada um é cada um Cada pessoa tem um caráter E é isso Vida que segue Apesar desse não ser o meu foco agora Porque no momento eu estou focada em mim Estou focada na minha filha Estou focada em crescer profissionalmente, né Até porque eu passei 13 anos Quase 14 anos No relacionamento E... Quero, assim, sabe Dar aquela respirada Viver um pouquinho A vida de solteira Que é legal É bacana também Para depois, sim Pretendo, sim Encontrar uma pessoa bacana Uma pessoa legal Que venha para somar na minha vida Sabe? Até porque eu sou canceriana, né, gente Canceriana é romântica Canceriana não consegue passar muito tempo Sozinha Também não gosto de ficar Eu gosto de relacionamentos Então, sim Com certeza Obrigada, meu Sim, mulher Tem isso Obrigada Obrigada Obrigada, meu amor Muito obrigada Mas eu não desejo Amém, meu amor Tudo Mudou com Não, não Ai, que maravilhosa Eu lembro de tu, bexiguinha Intuição Já ouviu falar? Gente, eu já falei aqui uma vez Para vocês Mas a minha intuição É algo muito forte Se eu cismar com alguma coisa Pode ter certeza que tem E ai, a gente vai atrás E é aquela descobrindo E foi assim que aconteceu É, como eu já falei Isso não é de agora Vem de muito tempo E na época eu desconfiai Fiquei na minha Queto Estava grávida Então, deixei para lá Não estava querendo me estressar muito Na minha gestação Até porque eu tive Descolamento de placenta No início E foi passando E fui percebendo coisas Juntando coisas Comentários Que deixava na foto Na nossa foto Tipo Nas fotos que a gente tirava Junto do ensaio De Luna Quando eu estava grávida Comentários no Instagram dele Eu fui juntando uma peça com outra E Deu nisso Sim Eu também Nem eu sei qual vai ser o tema Dessa vez Não sei se podemos falar assim Até porque Ela não fez nada sozinha Eu, Rafaela Não me envolveria Com o cara Que fosse casado Principalmente Se eu soubesse Que ele estava Com uma esposa grávida Para ter bebê Por mais que a gente diga Mas falou Que não estava Não sabia que estava A gente Rede social está aí para isso Para a gente dar Uma curiadinha Na vida das pessoas E ver quem é quem Mas Enfim Meu gente Cada um é cada um Cada pessoa tem um caráter E é isso Vida que segue Apesar desse não ser o meu foco agora Porque no momento Eu estou focada em mim Estou focada na minha filha Estou focada em crescer profissionalmente Até porque eu passei 13 anos Quase 14 anos No relacionamento E Quero assim Sabe Dar aquela Respirada Viver um pouquinho A vida de solteira Que é legal É bacana também Para depois sim Pretendo sim Encontrar uma pessoa bacana Uma pessoa legal Que venha para somar Na minha vida Sabe Até porque Eu sou canceriana Né gente Canceriana é romântica Canceriana Não consegue passar muito tempo Sozinha Também não gosto de ficar